Boa tarde, pessoal do YouTube. Que a paz de Deus esteja com todos nós. E hoje eu vou fazer meu vídeo aqui na mata. Eu recebi aqui umas visitas, duas amigas, e elas estão indo comigo. Olha aqui a minha amiga Vani, é de uma pessoa, aqui a irmã dela. Vieram me visitar, estão encantadas aqui com o ambiente, o espaço muito bonito. E eu vou levando elas ali para dentro da mata, para a gente tirar, pegar um pouco de argila. Vamos tentar cavar um buraco lá e tirar um pouco de argila para ela levar e também para eu usar. Então vamos entrar na mata comigo. Olha só como é que eu estou aqui, bem equipada. De facão, que é para cortar os matos, fazer o caminho. Aqui tem o cavador, aqui tem uma enxada. E aqui estou eu, né? Pronta para a batalha. Vamos lá então. Eu vou entrar aqui no mato. Eu vou dar uma pausa. Quando encontrar o caminho lá, o lugarzinho onde a gente vai tirar o barro. Lá tem argila preta, barro de louça mesmo, que é muito importante para usar em machucado, para tirar dores, desmanchar tumores. A argila, ela tem o poder de cura. É muito importante, né? Quem não sabe, vai ficar espantado. Mas para quem sabe, vai ficar muito feliz, porque sabe o que é que eu estou falando. E eu vou tirar também para usar na coluna, porque eu não estou bem na coluna. E eu já comecei o tratamento com a argila. Só usei três vezes. Hoje eu já estou fazendo bastante coisas. Eu estou me sentindo mais à vontade e está doendo menos. Porque o meu caso é de idade mesmo. Ossos fracos, né? Ossos porosos. Beco de papagaio. É muita coisa que é meio complicado, mas com a ajuda de Deus eu vou ficar boa. Então eu vou dar uma pausa aqui para dar umas facas usadas por esse caminho aqui e abrir. Porque tem uma amiga minha dessas que vem aqui. Ela está fazendo tratamento aqui, recebendo radioterapia, né? Então nós vamos tirar a argila para ela levar para usar também. Então eu vou dar aqui uma pausa. Quando eu estiver no lugar, eu mostro para vocês. Gente, eu já estou aqui na mata, já andei um pouco. E eu encontrei aqui um pé de lantana. É, cambará, né? Um pé de cambará, cheio de flores. Então eu parei aqui para mostrar a florzinha dele para vocês. Então vamos mais para frente. O que tem mais? Nesse tempo, aqui está tudo muito florido. Olha aqui um pé. Está um pouquinho escuro. Porque já são cinco horas da tarde. E a mata já é um pouquinho escura. Como está tudo enfolhado, né? Bem, as árvores bem encorpadas. Então está um pouquinho escuro. Então vamos lá. Oxi. Gente, eu já comecei a cavar aqui. E agora eu vou ver se eu consigo fazer um buraquinho. Porque esse barro tem que ser colhido depois de meio metro. Não pode ser em lugar que passa bicho, nem onde tem fossa perto. Tem que ser um barro puro. Então a minha amiga Vani vai ficar aqui filmando. E eu vou tentar furar mais esse buraco. Já está um pouquinho fundo. Já está dando no barro. Mas eu vou furar mais. Deixa eu pegar aqui assim. Segura aqui. Não pega aqui nessa ponta não que tem a câmera, viu? Pronto. Então eu vou tentar furar aqui mais. Tem que tirar e jogar fora, né? Até pegar um barro. A ventava chovendo. O chão está molhado, mas não chegou lá. Está tudo seco. Tem que ser um homem forte, né? Eu vou tentar tirar só um pouco. Só para a gente usar. Agora, depois, eu vou trazer uma pessoa forte para tirar aqui. Eu não vou conseguir furar muito. Porque imagina, se eu estou com a coluna doente, como é que eu vou fazer esse esforço todo? Aqui é barro de louça. Meu pai já fez muito tijolo aqui. Cadê a vasilha? Aqui, Vani. Olha. Mostra aí. Um pouquinho. Desse tanto aqui já dá para usar a mãozinha. Ai, que lindo. É, a gente molha ele com chá. Com chá? Chá de... Eu estou usando com chá de canela de velho, mas pode ser com chá de sinfome ou homens. Que a gente compra lá na casa do Espaço Verde, né? Tem uma casa que tem aqui com o nome do Espaço Verde, que só vende plantas medicinais, plantas... Só vende remédio de plantas, né? Então, eu... Na minha cidade vende canela de velho. Eu consigo comprar nada de velho. É... Mirra. Mirra não. É... Moringa. Comprimento de moringa. Canela de velho. Já cansou, Socorro. Ai, eu canso fácil. Estou muito... Bichinho. Muito cansada. Essas plantas estão me cansando muito. E eu estou vendo a hora ter que parar. Porque é um esforço muito grande. Eu já não sou mais tão jovem, né? Muitos anos de vida já. Mas é linda cavando a gila pra gente. Tá doendo minha mão já. Eu quero dar uma de roceira, mas não faz nem fome. Eu nasci na roça, mas saí daqui muito cedo. Aí é... E virei moça da cidade, né? Aí quer voltar mesmo. Virei princesa e agora estou querendo ser roceira de novo e não consigo mais. É só... Botar. Olha o sapato dela. Tudo que eu faço, eu trago uma pessoa pra me ajudar. Tá bom, Socorro. Mas eu tento, né? Não passa ainda um barro bem puro, não. Ainda não. Deixa eu ver. Ó. Chega lá, a gente peneira. Quando molha, ele fica bem... Ligadinho, né? Ligado. Eu vou tirar só pra tu, Mãe. Depois eu venho buscar pra mim. Eu ainda tenho pra hoje. Essa é a minha amiga. Pode filmar aqui, viu? É, Mildo. Ai, gente. Eu queria... Oi. Oi. Oi, Mariana. Ai. Deixa eu ver. Eu queria mostrar mais aqui as flores. Aqui tá muito florido, muito bonito. Todos os matos estão com flores. Cheguei de três horas com soco. Queria levar o pessoal ali no tanque. Mas eu vou com vocês lá. Então, agora a gente tá seguindo aqui pra o tanque. Pra mostrar o tanque de pedra. Tá tudo bonito lá. Então, eu vou levar minhas amigas lá pra ver. Olha só, gente. O tanto de flores. Esse matinho aqui, eu não sei que mato é esse. Mas tá cheio de flores. Então, gente. A gente já tá aqui no tanque de pedra, né? Ele já aumentou a água. Tá tomando água aqui. Vê se quando dá uma chuvinha. Chuva fina. Então, era pra tá cheio. Mas não consegui encher esse ano. Olha outro pé de lantana. Ali. Bem amarelinha dentro do mato. Outro pé de camarada. E eu vou mostrar mais. Tá bom aí mesmo aí. Tá aqui fora, né? Aqui, ó. Ao redor do tanque tem... Pega na abinha do chapéu. Muita... Acho que é catingueira essa planta. Muitas plantas que eu não lembro mais do nome. Eu sei, mas... Eu não consigo lembrar. Eu só... Só tenho vontade de mostrar... As flores. Essa hora já não tem muitas flores. Porque já tá anoitecendo. Já passou o dia... Sem chover hoje. E elas... Caem. Mas eu tô mostrando aqui como é que tá... A sombra bonita. Essa parte aqui já não é mais a minha. Que já é a parte do meu irmão. Tem um pé de macaíba ali. Um pé de tamarindo. Esses... Cactos aqui. É o gravatar. Muito bonito. Tá pegando força pra pegar. Então, gente. É só... Aqui o tanque de pedra. E eu vou descer aqui. Pra vocês verem como... Como era a nossa infância. A gente vinha buscar água aqui. Uma lata na cabeça. Passava o dia todo. A gente levava água desse lugar. Pra cozinhar. Pra beber. Pra lavar roupa. Água a plantas. E... E... Da água pro gado. Imagina como a gente trabalhava. Então, eu vou descer aqui. Só pra vocês verem. O que era... Isso era criança, né? Quando a gente era criança. O tamanho... A altura ele é piscina. E não caía. Eu com 10 anos. Já carregava uma lata na cabeça. Assim. Sem rodilho e sem nada. Olha aqui. Tá dando pra ver aqui. Aqui é a nossa ponte de água. Aqui do... Da família. Aqui não se usa mais pra nada. Só quem cria dados, né? Vem por ali. O pessoal aqui... O primo meu. Vem com as saquinhas. Coisa linda, né? E... É só pra isso mesmo. Aqui vem muita... Muita... Muita gente fazer bagunça, né? Vem... Vem... Jovens, né? Pegar um baseado por aqui. Que a gente já tá sabendo. Mas... Se eu continuar morando aqui... Vou dar um jeitinho de botar uma cerca. De arrumar isso aqui. Pra ficar um ponto, assim, de visitação. Um ponto... Turístico, né? Uma coisa bonita pra se tirar foto. E pra gente... Se divertir por aqui. Não tem coisa melhor do que passar um pouquinho da tarde sentado aqui nas pedras. Meditando. É... Olhando, né? Recebendo esse clima. Esse silêncio. Essa calma. O que a gente escuta de barulho? É barulho de passarinho. É cachorro. Ó. Vou falar o cachorro latiu. É... Motosserra, né? Do pessoal que constrói por aí. E a vida aqui é maravilha. Então, beijo pra vocês no coração. Que Deus abençoe a nós todos. Amém.